O Jornal de Hoje começa com informações sobre mais uma morte de macaco com febre amarela aqui em Goiânia. A notícia deixa as autoridades de saúde em alerta. Quem traz mais informações é a repórter Camila Teixeira. Boa tarde, Camila. Onde foi que esse macaco foi encontrado? Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Esse macaco que foi encontrado morto tem um condomínio fechado na região sul aqui de Goiânia. Esse é o quinto animal, macaco, vítima da doença só esse ano aqui na capital. Essa informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. E um outro animal, um outro macaco, foi encontrado morto também nesse condomínio. Mas o resultado do exame para a febre amarela ainda não saiu. Além dos moradores do condomínio, as autoridades de saúde recomendam que a população de Goiânia se vacine, então contra a febre amarela, já que o vírus está aí circulando aqui na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 30% dos moradores aqui de Goiânia não são imunizados contra a febre amarela. Então são mais susceptíveis a serem contaminados. E é bom a gente lembrar que a vacina é de graça, está aí na rede pública. É só ir até um postinho, né? Se vacinar, a vacina é recomendada para crianças de 9 meses, a partir de 9 meses, até adultos com 59 anos. Cássio, Eva... Preciso cuidar, né Camila? Sim, com certeza.